Movimentação tranquila nos locais de aplicação das provas do concurso da Alep. Foram mais de 16.500 candidatos para as 41 vagas em cargos de nível médio e superior. E na avaliação da comissão organizadora, o certame ocorreu de forma positiva. Os problemas que aconteceram são problemas corriqueiros, são problemas do dia a dia mesmo, de um processo seletivo, de um concurso, isso aí é normal, candidato chegando atrasado, candidato que o celular tocou, mas fora isso nada a relatar. Com relação às provas, as provas também não tiveram nenhum problema com relação às provas, reclamação de provas, o nível da prova está compatível com o evento, com o concurso, é um concurso público para selecionar os melhores, então não pode ser uma prova qualquer. Ao todo foram 36 centros de aplicação das provas, alguns deles aqui na Universidade Federal do Piauí, o principal local de realização do certame em Teresina. Muitos candidatos que participaram do concurso avaliaram o nível da prova. Eu gostei da prova, gostei do formato da prova, eu pensava que fosse mais difícil, então eu acho que eu me saí melhor ainda, porque eu me preparei para uma prova mais difícil. E estava uma boa prova, estava um nível maior do que eu achava, até porque o tempo de preparação foi pouco, mas eu acho que deu para fazer uma boa prova. Já vim me preparando há muito tempo, eu já sou concurseira há bastante tempo, em busca dessa estabilização, desse sonho, e estava em um nível muito bom, achei até que muito alto. Realizei a prova em mais ou menos 2 horas e 10 minutos. Se eu for colocar de 0 a 10, ela estava 7,5, 8, por aí, bem dentro do que a gente vem estudando já, bem tranquilo. Acredito que eu fiz uma boa prova, com fé em Deus eu vou passar. O gabarito já está disponível para os candidatos. Todos devem ficar atentos às próximas fases contidas no edital do concurso. Temos os cargos de nível superior, vai ter a avaliação de análise de título, e somente isso, as datas estão no edital. Os cargos de nível médio, na verdade, para a maioria, a grande maioria termina agora, porque é só com a aplicação da prova escrita objetiva. Apenas o cargo de taquigrafia, esse sim é que vai ter uma prova prática, por conta de uma determinação judicial. O Ministério Público disse que tem que ter a prova prática, o presidente da Assembleia acatou. O candidato pode, depois de disponibilizar o gabarito, ele pode interpor recursos sobre as questões, ele vai ter análise dos recursos, depois sai um gabarito definitivo, e aí sim, a partir disso, é que sai a classificação dessa primeira etapa, que é a prova escrita objetiva.